Ok minha gente, estamos de volta e agora vamos juntos debatendo a nossa cidade, debatendo o momento que a gente está vivendo e como eu falei na abertura, já já vou mostrar um vídeo para vocês muito, muito violento, já está no site do diário, um casal ali na baixada, uma tentativa de assalto, dois casos aconteceram coincidentemente com dois médicos aqui de Teresópolis, nos últimos 40, 50 dias, um foi agora recentemente, levaram o carro dele da outra vez também, enfim, a gente vai mostrar esse assunto e vamos trazer isso para Teresópolis, que hoje pela manhã, eu conversando com o Kinkas mais cedo, o Kinkas falando sobre o roubo que está acontecendo em lojas comerciais e aí chega lá numa audiência de custódia, mas volta todo mundo para a rua, ninguém fica preso, enfim, o Kinkas comentou isso comigo hoje. Então a gente tem aí assuntos para debater, água, falta água na cidade, está faltando água, coitada da Imperatriz, não tem nada a ver com isso e eleições no momento que a gente está vivendo, Roberto Peta é contigo mesmo, bom dia. Bom dia, Erick, está tirando o som aqui do telefone, bom dia, Erick, bom dia, Jackson, prazer te ver, grande amigo de muito tempo, bom dia aos nossos telespectadores, é um prazer estar aqui novamente, né, eu não sei se você vai falar, mas seria bom a gente comentar as entrevistas da semana passada, porque é uma pauta interessante e a gente tem que tomar cuidado que a Baixada quer invadir Teresópolis também, então temos que tomar cuidado com a violência aí que não está fácil. É, a violência está crescendo muito, Jackson Vasconcelos é um prazer enorme tê-lo aqui também e de vez em quando na Jovem Pan também, a gente tem que te acompanhar na Jovem Pan e o papo é esse, o momento político que a gente está vivendo, bom dia. Hélio, primeiro é um prazer enorme estar com você aqui na TV Diário, encontrei aqui o Roberto Pedro, tivemos boas histórias juntos, Roberto é uma figura política que a cidade tem que respeitar pelo trabalho que ele fez, mesmo antes de entrar na política. Conheci o Roberto antes, quando ele ainda era diretor do hospital, faz um trabalho fantástico e você, Hélio, é indiscutivelmente o melhor comunicador da cidade e um grande comunicador do Estado. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui. A gente já desde a época de Banco do Brasil, né? Desde aquela época, uma luta braba naquele período, mas foi muito bom. E depois veio aquele negócio de fazer turismo, melhorar o turismo no município. Foi, a gente criou um movimento que o Roberto até fez parte, era um movimento de empresários da cidade, que tinha exatamente a intenção de fazer uma grande transformação em Terezópolis e interromper um processo que naquele momento já estava começando a acontecer e que o Roberto falou logo na entrada dele aqui, que é a transformação da cidade no que tem de pior no Estado. Então, naquele momento, a gente fez o ProCidade, que era uma ideia fantástica dos empresários, a gente só somou naquele processo. Sofri politicamente também, porque a luta da gente era contra aquele processo que estava acontecendo. Infelizmente, o Luiz Barbosa, na época, não entendeu. E a gente, enfim, não conseguindo fazer o que a gente queria. Terezópolis continua hoje vivendo o mesmo risco, mas a gente pode falar disso mais adiante. Não, a gente pode falar agora, a gente já pode seguir com isso, porque no ProCidade seria alavancar o crescimento turístico de Terezópolis, porque ele acontece naturalmente. Mas hoje, Roberto e Jackson, nós só temos, lógico, nós temos pontos turísticos, nós temos a feirinha, perdão, nós temos o interior, mas quando se fala em turismo de Terezópolis, eu acho muito pequeno ser só a Feirinha do Alto. Roberto e Petro, vamos entrar nessa área. Na verdade, o ProCidade, naquela época, ele não visava só o turismo. O turismo é um elemento que iria alavancar a economia da cidade. Mas ele visava uma reestruturação da cidade. Era uma luta contra a familiarização, uma luta contra a cidade ficar pobre. O Jackson foi o cara que mais evoluiu o Banco do Brasil em Terezópolis naquela época. Ele fez com o Banco do Brasil, era uma potência na época que o Jackson estava aqui. E ele conseguia agregar essas pessoas com essa intenção. Até porque o empresariado participava e não era fácil. A gente sabe que não é fácil o empresariado participar. Poucas vezes a gente foi o empresariado participar das questões políticas da cidade. Já que só vontade é para debatir. E recentemente, houve uma participação na ordem empresarial que se decepcionou com a eleição do Vinícius Claus. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. E o pior de tudo é que essa decepção talvez esteja afastando um pouco ele desse momento político. O que me preocupa cada vez mais é que o Terezópolis pode voltar a um passado ruim ou pode adquirir uma coisa ruim nova para a cidade que ia trazer a política da Baixada Fluminense para Terezópolis, o que não é bom. Eu trabalhei na Baixada também, sabe, já, e tenho o maior carinho, gosto, não tenho problema nenhum com a população de lá. Mas algumas práticas, elas são condenáveis. E a gente não pode ver a pobreza de Terezópolis se alastrar mais uma vez como está se alastrando. Já não basta tudo isso que está acontecendo, esse desgoverno que está aí, que não cuida do pobre, que não se preocupou em trabalhar para as pessoas, para a gente. E aí o que tem acontecido? A gente está vendo aí que poucos estão ganhando muito dinheiro e a grande maioria não ganha nada, o que é muito ruim. Quando a gente fala da Baixada, Roberto, como você lembrou bem, a Baixada tem, como todo lugar, ela tem um perfil bom e um perfil ruim. É verdade. Infelizmente, o perfil ruim é em grande maioria, exatamente pela questão do abandono e tal. O que Terezópolis ganhou, a partir de 1992, praticamente, ganhou o perfil ruim da Baixada. A gente foi perdendo aquele clamor de uma cidade muito voltada para a área agrícola. Naquela época, o esforço maior também era devolver a identidade da cidade, uma cidade com uma força produtiva agrícola muito grande. E, no entanto, a gente veio perdendo isso. Veio se favelizando muito, veio abrindo espaço para novas favelas e a gente veio não crescendo. Depois entramos em uma série de problemas. O Roberto tentou reverter isso, quando foi prefeito. Mas, naquele momento, como até hoje, essa luta é muito difícil, porque você enfrenta uma resistência enorme do outro lado. E aí Terezópolis entrou ali num túnel escuro de sucessões mais incríveis que você pode ter conhecimento. Eu que faço política em vários lugares, Terezópolis foi uma série de sucessões inacreditáveis. Uma delas, o falecimento de um prefeito que tinha acabado de assumir o cargo. Uma sucessão de problemas. O Vinícius Claus surge, naquele momento, com uma grande esperança. Era esperança de reversão. Ele entra no momento da crise. Ele gerou uma esperança muito grande. A população deu a ele um certo tempo, um certo crédito. Mas a gente vê que ele, pelo contrário, ele não só se perdeu nesse processo, o Vinícius, como ele também não consegue entender o perfil da cidade. Ele não consegue entender. Ele resume a cidade à vida pessoal dele, às coisas com quem ele vê. Ele não vê Terezópolis como um todo. E aí a cidade perdeu muito. Ele, no desespero, começa a fazer obras que não terminam, terminam nunca. Ele começa a fazer intervenções em áreas que ele não consegue entender, como é que elas funcionam. O Feirinha do Alto é uma. E agora a gente está diante da oportunidade, novamente, da gente dar um passo adiante. Não adianta voltar para trás. Voltar para trás é um horror completo. O Brasil está vivendo isso. Nós chegamos na eleição passada, numa situação em que algumas pessoas no Brasil entenderam o seguinte, eu não quero o Jair Bolsonaro. Então, eu vou voltar para o passado. e nós estamos pagando um preço alto, essa volta ao passado. A gente tem que avançar com as experiências que o passado traz de bom e não as experiências que o passado traz de ruim. Essa é a minha expectativa com relação a essa eleição agora. Essa é a minha expectativa. E não adianta, gente, só há um caminho para modificar o destino de uma cidade. É na eleição para a Prefeitura e para a Câmara Municipal. É verdade, é verdade. A população tem que entender isso. E a gente vive um momento complicado, porque você tem uma pulverização, não tão grande, mas é uma pulverização de candidaturas, e que pode isso daí ajudar o retrocesso. Verdade. Porque, na verdade, você tem, basicamente, hoje, pelo menos por enquanto, duas candidaturas que se destacam. Mas tem outras que têm o seu apelo. Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa que entende muito de política, e ela estava dizendo isso. E essa influência pode fazer com que o resultado da eleição seja atrapalhado. Porque entre o bom e o péssimo tem o mais ou menos. E o mais ou menos atrapalha o bom. Então, esse cuidado nós temos que ter nessa eleição. E aí... Você já está colaborando? Eu, particularmente, acho que sim. Eu tenho andado muito. Eu acho que já está polarizada essa eleição. Quem são os dois polos? Mas... Eu não queria citar nomes aqui, porque eu não sei nem se pode. Não pode. Nesse programa, não pode. Não pode. Nesse sentido é que não pode. A gente pode falar do ensino candidato, mas a gente não pode falar em polarização e o nome deles. A gente já não pode. Mas eu acho que tem duas polarizações. Porque está mais ou menos claro na cidade. Agora, tem muita gente que não tem vontade de votar. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Tem muita gente que está aí e que está arriscada a vender o voto na última hora, que é outro grande perigo. E aí a gente pode retornar a um passado ruim ou ter uma semelhança do passado em uma coisa nova, que é achar que Terezópolis é quintal da Baixada. Então, isso me preocupa muito. As pessoas precisam olhar, Roberto. E aí me chama sempre a atenção nisso. As pessoas, quando vão à escolha de uma eleição, elas precisam entender o que elas estão buscando. Por exemplo, isso me chama muito a atenção em Terezópolis. Você anda na cidade, eu, por exemplo, que gosto de caminhar e tal, você anda na cidade, as calçadas são um horror. Um horror. Eu mesmo tomei um tombo uma vez aqui na rodoviária, levei vários pontos na cabeça, a TV diária até cobriu. Foi uma coisa muito engraçada, porque eu caí, estava todo ensanguentado, estava no chão, estava esperando meu filho chegar, chegou o SAMU e tal, aquela confusão. Aí passou um senhor meio bêbado, puxando uma criança, aí ele virou e disse assim, Ih, rapaz, eu bebo e não caio assim. É, mas foi um tombo danado numa calçada, que depois ela começou a ser reformada pela prefeitura, lá na rodoviária, e a coisa continua. Aí, quando você anda na cidade, você vai vendo que a cidade, as pessoas precisam entender que o papel de um prefeito é cuidar da cidade. Esse é o papel dele. Quando você olha a cidade, como ela está acontecendo, você pega, por exemplo, estou falando da rodoviária. É um negócio de maluco a rodoviária de Terezópolis. Eu cheguei a escrever várias vezes no diário. É porque eu uso muito ônibus na rodoviária para o Rio de Janeiro, aquela rodoviária não representa uma cidade que precisa ter um porte turístico, precisa ter cuidado com as pessoas. Ela não representa isso. O trânsito da cidade não representa isso. Então, falta gestão, falta gerência na cidade. E não pode-se ter mais aquela política clientelista, que era muito comum aqui, de fazer troca. Não, eu vou te dar esse serviço, você me dá o voto. Não, cara, você me dá o serviço, porque eu já paguei por ele. O voto eu decido de acordo com a minha consciência, mas o serviço eu já paguei. Está lá na minha conta de PTU, de SS, quando eu vou ao posto de gasolina, etc. Não dá para voltar à política do Bejavel, não? Não pode. Não pode mais isso. Não pode. Acho que isso é uma coisa que... Agora, o Brasil está entendendo isso, Roberto. Não sei que caminhos isso vai tomar. Mas, com a entrada das redes digitais, com a comunicação direta, a comunicação ficou muito direta. Qualquer pessoa hoje fala com outra pessoa com muita velocidade. E a população começou a sentir o seguinte, eu posso participar mais. Eu posso estar mais presente nisso. E, num momento que vai votar, outra coisa interessante, que é a minha experiência com campanhas, desde 82, me ensinou, eleição decide na hora. Decide na hora. Por isso que resultados de eleição sempre surpreendem até os institutos de pesquisa. A eleição é decidida na hora. Por que é decidida assim? Porque nós, seres humanos, mudamos de opinião muito rapidamente. Você pode ir para um lugar e dizer assim, cara, eu vi aqui na internet, esse hotel é maravilhoso e tal, e você vai. O atendimento de uma balconista muda a tua opinião. Se você chover no dia da eleição e a cidade alagar, você toma um rumo. Um rumo diferente. Então, por isso que a eleição é surpreendente. O que eu sempre peço às pessoas é o seguinte, pense na cidade na hora de votar. Muito mais do que no seu benefício direto. Por quê? A cidade, ela representa a oportunidade que você tem de trabalho, de estudo, de crescimento, de crescimento de virtudes, de crescimento moral, de educação, de saúde. Ela representa tudo isso, representa o transporte. Como é que eu vou chegar lá e votar num cara porque ele me pediu um voto no meio da rua, faltando cinco minutos? Entendeu? Então, essa é uma questão. Terezó precisa encarar esse momento. Tá, mas o Terezó Politano, ele não sabe ainda nem quem são os candidatos. Um grande número de pessoas não sabe ainda quem são os candidatos. Eu tiro isso por mim, que eu ando na rua, as pessoas me perguntam, quem é que vai ser candidato? Fulano é candidato? Ciclano é candidato? E a gente está trabalhando realmente em cima disso, mostrando como foi a minha entrevista com todos os candidatos a prefeito e vice. Por mais que a gente esteja mostrando, mas as pessoas, uma grande maioria de pessoas dizem que não vão votar, não querem saber, não confiam nos políticos e tem gente que ainda nem sabe que vai ter eleição. Eu, no domingo, eu estava lá na primeira igreja de Terezópolis, primeira igreja Batista. Eu estava lá, e uma série de pessoas que sabem que eu convivo com a política, muitas pessoas vieram me fazer duas perguntas, e uma delas tem a ver com isso. Em quem que a gente vota? Foi a primeira pergunta. E me perguntaram várias vezes, quem é fulano? Esse fulano quem é? Sim. Ele não conhece. Às vezes já ouviu falar o nome, você conhece fulano? Conheço. Ele é quem? Ele faz o quê? Entendeu? É um grau de desconhecimento completo. Roberto. Me perguntam também, ah, fulano é bom, é ruim? Eu falo, olha só, o bom ou ruim, você só pode falar depois que a pessoa exerce alguma coisa. Porque tem gente que se transforma com poder. Claro. A gente sabe isso daí. Mas eu costumo dizer, olha, de todos é o melhor. Pode não ser aquele ideal que eu desejo, mas de todos é o melhor. E as pessoas têm que entender que a gente tem que botar num projeto para essa cidade. Isso é o mais importante. Embora, eu acho muito cômico o que está acontecendo, e, do mesmo jeito que a internet, ela ajuda muito, ela acaba causando esse empecilho também, é que uma das maiores demandas para a cidade, não é a principal, eu nem sei se não é a principal, talvez seja a principal sim, embora a reestruturação política e econômica da cidade seja muito importante, e ela vai gerar tudo isso depois. Mas a questão da saúde é a questão do hospital municipal. Todo mundo falava contra o hospital municipal. Tá, mas aí você segura. Não é nem o hospital municipal, Você pode segurar daí, que já me deram o sinal para o comercial. Então vamos lá, vamos lá, a gente fala sobre isso. A gente já, a gente falou rapidamente sobre a feria do alto, nós já estamos entrando no assunto aqui, que é o hospital municipal, que é muito, mas muito importante. E a gente vem falando sobre isso, e o Roberto agora já abre, já na volta aí do nosso segundo bloco, já volta aí falando sobre o hospital. Arthur Nequemi, Eliane, Almir Chaves, pessoal de todos os lugares, inclusive do Rio de Janeiro, Granja Florestal, em peso participando, o Jones. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui e já está no YouTube. A gente volta já.